Música Começaram hoje oficialmente as disputas da segunda edição da exposição regional de manga larga marchador do sul fluminense. O evento está acontecendo aqui no parque de exposições de Barra do Piraí e criadores de diversas cidades da região estão envolvidos na disputa. Esse tipo de evento para raça e para fomentar o cavalo na nossa região é muito importante. Aqui é uma região bem aquecida na equidicultura, tem vários criadores de cavalo na região e esse tipo de evento, como os outros eventos maiores que tem aqui na região, são muito importantes porque o cavalo hoje gera muito emprego. Para nós é um motivo muito bom, uma expectativa grande porque aqui em Barra do Piraí é uma exposição tradicional e para nós começar o ano aqui em Barra do Piraí é uma alegria estar representando bem aqui a cidade e apresentando os nossos animais aqui na primeira exposição do ano. Amanhã é o dia da definição do super campeão, em que os vencedores de cada categoria definidos nesta sexta-feira competem pelo título principal. Depois de todas as baterias, os campeões e os reservados campeões dessas baterias vão para o grande campeonato e aí é brindado com o grande campeão dessa exposição aqui. Outra atração do sábado são as provas sociais voltadas às crianças e quem quiser chegar pode competir. Me sinto muito bem competindo, é muito legal competir, competir, participar. Queria convidar todo mundo para vir para cá competir no sábado, pais, mães, filhos, todo mundo da família para competir que as inscrições são gratuitas. O evento acontece a partir das oito da manhã e a entrada é gratuita ao público.